Ou a gente se comporta diferente, ou esquece também vaga pra Libertadores. A realidade é essa, tá? Tem algumas realidades que a gente não precisa ficar contestando, não. A gente só aceita. Ou o Atlético, ele se comporta de maneira mais ofensiva, de maneira mais propositiva, buscando mais o jogo contra o Atlético. Nem se eu não tenho como, velho. A gente tá falando aqui há tanto tempo que esse modelo de jogo do Atlético... Eu nem gosto de usar o termo ultrapassado, porque eu não acho que existe muito isso de modelo de jogo ultrapassado ou atualizado. Sabe? Mas eu acho que é um modelo de jogo que vem sendo ineficaz. É um modelo de jogo que não vem conseguindo trazer o que trouxe em algum momento da temporada que foram os bons resultados. Sabe? Então, esse jogo contra o Atlético-Aniense, velho, tem que ser uma vitória do Atlético. Uma vitória do Atlético pode resolver absolutamente tudo. Porque uma vitória do Atlético pode botar a gente direto no G6. Botar a gente direto no G6 sem depender da última rodada, que pode ser um jogo extremamente desgastante ali contra o Botafogo. Cara, é o sonho da minha vida. Então, vamos conversar sobre o time. Amanhã a gente vai fazer um novo time. A gente vai fazer um novo vídeo, né? Na real, sobre a provável escalação e tudo mais. Mas eu queria falar sobre o que eu considero ideal desse time praticar contra o Atlético-Aniense, sabe? Porque a gente está pegando um time desesperado, a gente está pegando um time praticamente rebaixado. A gente está pegando um time que joga para ter o último respiro. E a gente pega um time que emocionalmente está numa fase pior que o do Atlético. Então, o que acontece quando a gente enfrenta um time que emocionalmente está pior que a gente? Cara, a gente tenta dar a primeira porrada no queixo dos caras, está ligado? A gente tenta dar a primeira porrada no queixo dos caras, para os caras já darem uma bambeada. A minha intenção no jogo contra o Atlético-Aniense é exatamente essa. O início de jogo intenso, o início de jogo que o Atlético consiga mostrar velocidade, que o Atlético consiga mostrar em posição como foram os 30 minutos iniciais contra o Goiás. E você já dá uma balada no jogo do Atlético-Aniense. Porque se a gente abre o placar, é o melhor dos mundos. Abre o placar, se fecha. Porque assim, também não acho que o Atlético é um time que vai conseguir fazer muitos e muitos gols. E, cara, é isso aí que tem para hoje, sabe? A gente está num momento da temporada que não é muito em relação ao que a gente acha certo e o que a gente acha errado. A gente está num momento da temporada que é o que dá para fazer. Então eu vou mandar um abraço para a Evolução Piso, United Team e KTO. Nossos patrocinadores, parceiras, amigas. Vamos falar de algumas movimentações ofensivas desse time aqui, velho. Hoje eu acho que é o melhor time possível, que o Atlético pode calar esse aí. Óbvio, o Thiago Heleno está suspenso, mas... Para atacar, eu acho que você tem Alex e Fernandinho ali, uma boa dupla de volantes. O Fernandinho mais ritmista. O Alex com muita chegada à frente, capacidade de finalização. O Alex vem sendo uma das boas notícias dessa temporada no final do ano. Você tem dois laterais com boa capacidade de construção, boa capacidade de chegar no fundo também. Sabe? Posicionamentos diferentes desses laterais. O Abner sendo mais construtor, que é o homem de profundidade. Você tem um quarteto ofensivo com boa capacidade de se associar, de jogar junto, né? Não é aquele quarteto ofensivo que cada um fica num canto. O Atlético, durante boa parte da temporada, ele sofreu com isso, né? Com um sistema ofensivo que não se entendia, com um sistema ofensivo que não conversava. Isso, assim, me incomodava muito, viu? O Atlético meio que perdidão, sabe? Mas vamos começar a falar de movimentação. Por que eu gosto desse esquema? Primeiro de tudo, porque você tem Terence e Vitor Bueno minimamente perto, sabe? Você tem o Terence podendo flutuar, sendo esse jogador que vira quase que um segundo atacante, se aproximando mais do Rock. Você tem o Vitor Bueno vindo pra dentro, se movimentando bastante também. Você tem o Fernandinho aqui numa base. E você tem o Alex sendo o cara da infiltração. Então você já tem um modelo diferente. O Corridor, ele fica com o Kelvin. Então olha quanta gente pra atacar. Aí você tem o Pedro Henrique mais ou menos por aqui. Você tem o Matheus substituindo o Thiago mais ou menos por aqui. E o Abner apoiando o Vitinho. Então, cara, você ataca bastante gente, né? Algo que já foi um problema pro Atlético ao longo da temporada, o fato de atacar com pouca gente, vira um ataque mais volumoso. Porque você tem basicamente os jogadores ali na fase de construção e os jogadores na fase de finalização. Fernandinho, Vitor Bueno, Alex Santana e Abner, eles formam como se fosse um meio campo, né? E você tem o Vitor Bueno com boa capacidade de chegar à frente, explorar entre linha, finalização de média a longa distância. O Alex com características até um pouco parecidas quando avança um pouco mais. Acho que o Alex tinha que tentar mais chute de fora da área, velho. É uma característica muito boa do Alex. E os gols do Alex, eles vêm sendo muito importantes, né? Mas essa capacidade de entrar na área do Alex também é algo que me agrada e me agrada muito. O Alex, ele é um jogador que, como eu curto falar, ele tem muitas armas, né? O Alex, ele é um jogador de muitas alternativas pra atacar. Então, acho que era um jogador que a gente deveria contar. O Fernandinho hoje, eu acho que a gente chega na reta final com o Fernandinho sendo o segundo melhor jogador do Atlético, só perde pro Teranjo. Então, o Fernandinho é o cara do ritmo, toca, passa, toca, passa, toca, passa. Se a gente conseguisse tirar jogo do Atlético Uniense, seria o ideal. A gente tendo um pouco mais a bola, sabe? A gente tendo um pouco mais a bola. O Fernandinho poderia ser esse cara. O Vitor vindo pra dentro e deixando o corredor com o Kelvin. Eu acho que potencializa esse lado direito. Porque você vai ter Vitor sendo esse cara mais construtor, Kelvin explorando profundidade. Então, você tem ali jogadores que podem mudar de corredores, mas jogadores que também têm boa noção do que fazer. Porque qual era o grande problema do Canob e do Kelvin juntos? O Kelvin dava a bola pro Canob, o Canob perdia. Com o Vitor Bueno, a chance de interação entre os dois é maior, sabe? O Vitor Bueno pode receber essa bola, trazer o jogo pra dentro, levar o jogo pra fora. Trazer essa indefinição pra defesa do dragão é interessante. E o Kelvin vai jogar contra um lado, que acho que a gente pode dizer que é o lado fraco do dragão, né? Esse lado direito. Já que o lado esquerdo do nosso ataque vai enfrentar o bom Dudu. Então, assim, o Vitinho certamente vai ter trabalho com o Dudu, cara. Eu pensaria até no Cuidio, sabe? Acho que o Cuidio é um cara mais habilidoso, acho que o Cuidio é um cara com mais capacidade de dar sequência ao jogo. Mas você vai ter ali. Um perfil muito parecido, lado direito e lado esquerdo, né? Se no lado direito é o Vitor Bueno sendo esse cara mais construtor pra botar o Kelvin na profundidade, no lado esquerdo é o Abner mais construtor pra botar o Vitinho na profundidade. Daria pra fazer uma... Pra vocês entenderem mais ou menos, é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. O Atlético, ele ataca num... Num 2-4-4. Num 2-4-4. Aí você criaria essa linha aqui, ó. Essa linha de conexão que eu acho muito importante. Que aí acaba sendo o Vitor direto com o Kelvin. O Vitor direto com o Kelvin. E o Abner direto com o Vitinho. Cara, não dá pra entender por que o Atlético, ele fica tão pouco a bola, velho. Atlético tem jogadores com características pra ter a bola, pra ter controle do jogo, pra ter domínio das ações, sabe? Não dá pra entender porque você olha do meio pra frente, velho. Aí, Fernandinho, Alex, Terães. Abner, Vitor Bueno, Kelvin, Vitinho, Vitor Roque. Todos são bons jogadores. Todos são de uma característica mais ofensiva. Ah, Thiago, mas isso depende do modelo escolhido pelo Filipão. Cara, depende. Concordo com vocês que depende, sabe? Concordo pra cacete com vocês que depende. Mas, cara, acho que vai além disso, sabe? Acho que vai além disso. Acho que tem algumas escolhas ali de comportamento dos jogadores por se expondo demais, sei lá, velho. Mas eu olho esse time aqui, eu vejo um time mais ofensivo e tem que ser ofensivo contra o Dragão. Tem que ser ofensivo contra o Dragão. Dar toda a liberdade do mundo pro Terães chegar mais à frente. Porque eu acho que quando você tem Fernandinho e Vitor Bueno, você tem um meio com capacidade de construir o suficiente que o Terães, ele pode virar um segundo atacante, sabe? Então, você entregar essa liberdade pro Terães é muito interessante. Na real, nessa primeira linha de quatro, quando a gente ataca, a gente tem Abner, Alex, Fernandinho e Vitor Bueno. Todos têm boa capacidade de construir. Absolutamente todos têm boa capacidade de construir. A gente tem que ter isso na nossa cabeça, sabe? E, cara, fazer essa bola chegar mais constantemente ao Rock. Já vejo algumas críticas ao Rock. Acho que são injustas, sabe? Acho que são injustas. E, cara, evitar cometer erro defensivo, né? A gente tá falando muito da maneira do time atacar. O próprio Filipão falou que gostaria de ver um time mais incisivo, um time mais agressivo. Mas, no final das contas, tudo acaba estourando lá atrás também, né? Matheus Felipe e Pedro Henrique. São dois jogadores assim que... Que me geram uma preocupação muito grande. Geram uma preocupação muito grande. Eu gostaria de ver mais inversões também. Por exemplo, a bola tá no Pedro Henrique. Ele busca lá o Ritinho do outro lado. A bola tá no Matheus. Ele busca o Kelvin do outro lado. Pra um time que constrói pouco. Pra um time que constrói mal. Você ter essa capacidade de inverter jogo. Ela te poupa tempo e te poupa trabalho. Que você não vai precisar passar por 500 jogadores pra chegar numa zona mais avançada. Você encurta o seu caminho até o gol, sabe? Então pode ser algo interessante também. Mas tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Tem que saber manipular mentalmente o time dos caras. Se ficar numa de... De aceitar a velocidade, a imposição do time dos caras. Vai ficar bem complicado. Vai ficar bem difícil. Tchau, tchau. Obrigado.